Hoje fui te procurar naquele lugar Onde você me chamava de pai E esperei com tudo o que me pediu Mas você não foi, onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão ocupado com as suas coisas Quis-te esquecer de mim Mas se precisar de um ombro pra chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava, eu ia te encontrar Meu filho, no santo lugar Eu quero te encontrar Sarar as suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Eu já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão ocupado com as suas coisas Quis-te esquecer de mim Mas se precisar de um ombro pra chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava, eu ia te encontrar Meu filho, no santo lugar Eu quero te encontrar Sarar as suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Filho, eu dei minha vida por você E eu não te fiz para te ver assim tão longe Meu filho, meu filho Filho, eu inspirei um compositor Pus essa canção nos lábios do cantor Só pra te dizer Te amo Amo você Amo você Eu te amo tanto Amo você No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar as suas feridas E te perdoar Oh, oh, oh Eu quero a cruz Morri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Se você Eu quero te encontrar Em mim Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Obrigado.